A paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui nesse monte, eu e o meu esposo, eu não sei se você vai conseguir ouvir bem porque aqui nesse monte está um vento, um vento, mas está um vento tão bom, tão maravilhoso aqui nesse monte eu quero deixar uma palavra do Senhor para ti que se encontra aqui no livro de Mateus capítulo 5, capítulo 5 versículo 1 que diz assim E Jesus vendo a multidão subiu ao monte e assentando-se aproximaram-se deles os seus discípulos e abrindo a boca os ensinava dizendo Bem-aventurados pobres de espírito porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram porque eles serão consolados bem-aventurados mansos porque eles herdarão a terra, bem-aventurados que tem fome e sede de justiça porque eles serão farto, glória a Deus Jesus ele nos ensina nessa palavra que devemos sair da nossa zona de conforto e ir ao monte, buscar a presença do Senhor, glória a Deus e é isso que nós acabamos de fazer, dobramos os nossos joelhos e clamamos a Deus, pedimos a Deus porque cada vez que nós vamos nesse monte aqui é uma bênção para a glória do Senhor e você devia também tirar um dia da semana e ir ao monte porque é muito bom é diferente de estar no monte aqui do que fazer oração da nossa casa porque é muito fácil nós entrarmos no nosso quarto e fazermos uma oração mas aqui é um sacrifício para o Senhor, glória a Deus, se você deseja uma oração deixa nos comentários aí que estamos sempre orando, sempre orando por esse canal mas para a honra e glória do Senhor Jesus o canal está crescendo cada vez mais pessoas estão se inscrevendo no canal, glória a Deus, aleluia Jesus ele é maravilhoso, ele disse bem-aventurado os mansos porque herdarão a terra então temos que ter mansidão no nosso coração, temos que ser pessoas que procuram ter paz na nossa casa nós temos que ter paz com o nosso vizinho, nós temos que ter paz na nossa casa, oh glória a Deus Jesus ele é o príncipe da paz, então cada vez que nós buscamos ele nós temos paz dentro do nosso coração, aleluia e você que está aí do outro lado, que Deus abençoe a tua vida, eu quero nesse momento fazer uma breve oração por você pedir a Deus por você, Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro meu Deus por esta pessoa meu Deus que vai ver esse vídeo meu Deus em nome do Senhor Jesus Pai toca na vida sentimental dela meu Pai, meu Deus abre meu Pai as portas do desemprego pra ela, se tem portas fechadas meu Pai, que o Senhor venha abrir as portas Pai pra ela meu Pai meu Deus se tem meu Deus um espírito de contenda do ódio, da ira meu Pai, que seja repreendido meu Pai através aqui desse monte Pai, que o Senhor visite esta casa meu Pai, repreendendo meu Deus todo o mal desta casa toda a desunião desta casa meu Pai, meu Deus eu peço a ti em nome do Senhor Jesus visita Pai esta pessoa que se encontra doente meu Pai, em nome do Senhor Jesus repreenda meu Deus esse espírito da enfermidade, esse espírito de doença meu Pai, que age na vida desta pessoa meu Pai que a partir de hoje meu Deus ela tenha saúde meu Pai, eu te peço Senhor, eu te agradeço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, se inscreva no canal, deixa um like no canal, compartilhe este vídeo que Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim Jesus permitir